Pela canhota, linha de fundo, atenção, vai cruzar a bola lá o João, batendo pro gol, que golaço, que golaço, que golaço Pela canhota, linha de fundo, atenção, vai cruzar a bola lá o João, batendo pro gol, que golaço, 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 que go A zaga inteira acerta aqui na área, olha o cruzamento Ela sobrou com uma cedo abatida Nooooh Ele tá o chutão pra frente buscando o Edson Vai dar certo, olha o Edson, ele dozinha, deu tapinha, pênalti Meu Deus do céu, o que que é isso? É o segundo pênalti Ficou também na conversa, boa trama do Dak Lançamento na frente, subiu Rafa, escorou Léo Toma também, saiu do gol, protegeu, olha a chance, Paulo Isidoro Ooooooooh Gustavo Remitz, oficial Tchau Vamos entrar pra trás proame de perto do campo, né? E agora quero reforça o Rogério Levantou o jogador do bowl Tiqui t� do, ló, tiqui t� do... Tiqui t� do, ló, tiqui t� do... Vai mesmo, né? Isso aconteceu mesmo Segundo cartão amarelo E agora o cartão vermelho está expulso O jogador cai A primeira jogada, olha o Cristiano Vai sair na cara do compadre, bateu Rô, tre Ô, não faz um milagre Gustavo, Ré, Rô, tre Ô, não faz isso Bola levantada, olha lá Olha o gol, olha o gol Olha o gol, tira de lá Bola levantada, olha lá, vai soprar o Cristiano, bateu Ô, não faz isso Ô, não faz isso Ô, não faz isso Ô, não faz isso Cristiano, maior artilheiro No campeonato estadual Acabou a voz Aqui é o torcedor Ô, parceiro Pitor pra dentro, não é pitor Vou passar pelo gol de um gol do comercial O travessão de cabeça vai entrando Cessas Cernaldidas Atenção, inclusive é uma estratégia Muito corajosa do Dato É com você É com você O torcedor de ataque pegou, bateu na trave Ele bateu no mínimo Tocou para o Melo Rodrigão Melo que jogada Que lança e lindo Gol Na trave Olha o gol Olha o gol Gol Tiro 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 Gol Próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Paradinha, pé esquerdo, bateu! João, Teixeira! Acabou! O Costa Rica é bicampeão estadual! É bicampeão! Acabou! Bicampeão estadual! O Crec escreve história! A festa é lá na Garden! Escreve, escreve! Uma história linda! Bicampeão estadual! Vamos pra cima deles, Crec! Campeão! É campeão! É campeão! Gustavo René, Oficial! Corre! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gustavo Rebix, oficial. A série do ganho do sul do nosso ensino é da luz da... É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!